Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 50. A questão diz assim, uma caixa de massa M é abandonada em repouso do topo de um plano inclinado C. Porque nessas condições, e desprezando-se o atrito, é possível afirmar que a velocidade com que a caixa atinge o final do plano, ponto D, em metros por segundo, é, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente for pensar, aqui em cima, a energia mecânica é somente a energia potencial gravitacional, porque, como ele disse, a caixa é abandonada. Se ela está abandonada, ele ainda diz assim, abandonada em repouso, ou seja, a velocidade inicial dela aqui é zero. Ele disse que essa altura é de 1,8 metros. A caixa vai descer. Quando ela chegar aqui embaixo, ela vai ter uma velocidade diferente de zero. Porém, a sua altura vai ser zero. Então, aqui embaixo, eu sei que a energia mecânica vai ser igual à energia cinética. Como ele disse que é para a gente desprezar o atrito, a gente pode dizer que a energia mecânica em C vai ser igual à energia mecânica em D. Ou seja, que a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Então, mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Simplifica-se as massas e eu fico com v igual à raiz quadrada de 2gh. Então, a velocidade vai ser o quê? 2 que multiplica 10 que multiplica a altura, que é 1,8. Então, eu sei que a velocidade vai ser raiz quadrada de 1,8 vezes 10, 18. 18 vezes 2, 36. Então, a resposta é o quê? 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. É a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.